MEMEJULA CUDURO, CUDURO, LEVANTA O OZI NU VAI TAGUENTAR NEM CONFEITIÇO DUCHA LES BOA CUDURO, LEVANTA NEM CONFEITIÇO DUCHA LES BOA Calideira, mão e do botão Assim penetrou o vosso papá Lota um cune pra atacar o mago Esse futuro liricão E levar o Sami Zan ao topo Foi meus trabalhos musicals Proclamar de cabeça guida Que o futuro tá bem vivo Desta vez não ficou uma diva Vamo mostrar que tá muito nativo Outra viva, tendência inovadora Executivos contra a doutora Prova glória e curta o futuro Isto não é toro de papel Calabé comando pro cabelo Saindo o Sami Zan goroque Calabé comando pro ca... Calabé... Calabé comando pro cabelo Saindo o Sami Zan goroque Kuduro, Kuduro, Kuduro Levanta! Kuduro, Kuduro, Kuduro Levanta! O Ozzy não vai te aguentar Nem com o feitiço do Charles Lebois O Ozzy não vai te aguentar Nem com o feitiço do Charles Lebois Kuduro, Kuduro, Kuduro Levanta! Kuduro, Kuduro, Kuduro Levanta! Cheguei, cheguei, cheguei Em Memesula Cheguei pensaram não é bilingue E o people sabe só mesmo King Povo com frima Eu sou pai grande Capitão você é meu Kuduro, Kuduro É símbolo da nossa terra Me vai na cama Mas não me empurra É pra casa que é segura Tudo fica ruim Fica quente Ando o meme, Julia Põe o dedo no meu buchinho Power é ruim mas não se brinca Quem brinca vai na cara e brinca Kuduro, Kuduro Kuduro, Kuduro Levanta! Kuduro, Kuduro Kuduro Levanta! O Ozzy não vai te aguentar Nem com o feitiço do Charles Lebois O Ozzy não vai te aguentar Nem com o feitiço do Charles Lebois Kuduro, Kuduro Levanta! Kuduro, Kuduro Levanta! Tia TT Kuduro Levanta! Manda a esperança Kuduro Levanta! Meu presidente Kududuro 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 Levanta! Kududuro Levanta! Venecina comercial Kuduro Levanta! Camiteira Luizu Cotau Kuduro Levanta! Romano Moda Kuduro Levanta! Badoite Lutonda Kuduro Levanta! Domno de Uainan Kuduro Levanta! Du Mundoistitio Kuduro Levanta! Lata Lato Kuduro Levanta! Hei Nei Kuduro Levanta! Chefe Latagão Kuduro Kuduro Levanta! Generoso Kuduro Levanta! Tietememesula Kuduro Levanta! Kuduro 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 Levanta!